Tá mandando mensagem aí pro prefeito de Jaci, é o Jairo Pereira, falou que trabalha em Jaci. Gostaria de saber se o prefeito tem um projeto em termos de eventos nas águas da represa do funil. Você já faz alguns eventos lá, né? Nós já fizemos vários eventos já de pesca, entendeu? A gente faz o trilhão, mas assim, em esporte aquático mesmo a gente ainda não conseguiu fechar uma agenda legal. A gente tem um contato aí com o pessoal que faz lá em Boa Esperança, quem sabe aí, mais breve possível. Por que, Cadu? A gente sempre pensou em fazer, mas se eu não tenho uma orla, se eu não tenho uma infraestrutura, entendeu? Antes lá era um barranco, puro mato, não tinha os equipamentos públicos pra poder receber a população e os turistas. Então agora, a gente terminando a orla, deixando tudo organizado, tudo certinho, a gente já vai entrar nesse circuito aí também de fazer os eventos náuticos. O Nelsinho tá mandando mensagem aqui, tá parabenizando o prefeito Fabiano pela gestão que faz em Jaci e tá perguntando sobre o túnel. Que túnel? A obra do túnel? Nós temos lá a MG 335 e no cruzamento junto com a ferrovia da FCA. Então, é um estreitamento da via, só passa um veículo somente e também ela tem uma altura limitada de 4 metros e 20. Já teve casos, Cadu, de chegar um caminhão lá e achar que passa, tem sinalização, tem tudo, mas acha que passa, né? Chegar e agarrar. Aí dá um transtorno danado, é a única entrada com asfalto no município. Então, nós estamos, a gente já fez o contato junto ao DR, nós já pegamos o termo que eu não posso gastar o dinheiro municipal em obras que é de responsabilidade do Estado. Então, eu já fiz um convênio onde que hoje esse espaço onde está compreendido o veaduto é de responsabilidade agora do município. Então, nós estamos elaborando o projeto, correndo atrás de recursos e o ano que vem, eu falo que o veaduto é a cereja, né? Do bolo. Pra fechar. Pra fechar com chave de ouro e eu sei. E não é só o veaduto que vai ser a cereja do bolo o ano que vem, não, Cadu. O ano que vem eu vou depositar todas as minhas forças, fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai dar certo, em moradia pra nossa população e no veaduto na entrada da cidade. Eu fazendo isso, eu saio de alma lavada que eu fiz a minha parte. Dever cumprido, né? Dever cumprido. Eu falo que todo político, ele tem que... o político, ele estando político, ele estando em cargo, Cadu, ele não precisa falar que vai fazer. Ele tem que falar assim, ó, eu fiz. Tá aqui, ó, o que eu fiz. Tem que mostrar, né? Eu tenho que mostrar. Imagina só, eu chego na sua casa, falo que vou asfaltar, vou fazer as melhorias que precisa no bairro. Depois de quatro anos eu vou lá pra pedir o voto novamente. Uh, isso tem demais. Aí eu chego lá, tá na mesma situação, eu bato no seu ombro e falo, ô Cadu, pode deixar que eu vou asfaltar, tá? Não, Cadu. Eu acho que o político, ele tem que chegar e falar assim, ó, eu fiz isso, isso, isso e eu quero dar continuidade no meu trabalho por causa disso, disso, disso. Sim. É simples. Entendeu, gente? Então, ó, eu dou um conselho pra todos. Então, olha aquilo que o político fez, aquilo que o vereador, que o prefeito, o governador, o presidente fez. Ele fez algo? Beleza. Ele não precisa pedir o voto com promessa que vai fazer. Ele fala simplesmente. Eu fiz e eu quero dar continuidade. A Ivanete Furtado parabenizando você aí pelo teu trabalho, a Ana daqui de Varginha também parabenizando. Obrigado, pessoal. A Fabiana de Manhuaçu, tá falando do calor que tá lá, né, Manhuaçu. Vamos pra Jaci, vamos pra Jaci. Vamos lá, então, já que nós estamos falando pra me refrescar em Jaci, Jaci não é só beleza, não, né, tá cheio de eventos aqui. Tem eventos anuais, por exemplo, Folia de Reis, Celebração Padroeiro São Sebastião, o que mais tem lá? Lá nós temos a Congada, que vai acontecer agora, nesse próximo final de semana agora, na comunidade lá da Pedra Negra. Nós temos ali também vários eventos, o nosso carnaval é muito, mas muito animado mesmo. Ô, Cadu, e com o término da Orla, Cadu, eu quero levar essas festividades lá pra beira da Represa. Vai ser uma coisa fantástica lá. E o Réveillon desse ano nós estamos trabalhando para que seja feito lá na beira da Represa, como eu te falei, né? Sim. Uma das maiores queimas de fogos aí da nossa região. Aí você vai levar festa, digo assim, artista, essas coisas? É um artista, a gente vai estar anunciando, entendeu, aí em todas as nossas redes sociais. Vou mandar pra nós, que a gente mostra aqui. Pra vocês mostrar. Então, a cidade, e nós fizemos esse ano a tradicional, não a tradicional, nós voltamos, né, com a festa do peão. Não com a festa do peão tradicional, mas sim com o primeiro Rodeu Festival. Tem imagens aí, ó, que beleza. Que, que, nós triplicamos a população. Quase uma jaguariuna, rapaz, olha o tamanho. Olha lá, Cadu. Não, mãe, foi quatro dias de festa, de shows, com toda a segurança, Cadu, com toda a responsabilidade. Nós colocamos, é um ambiente fechado. Essa área, Cadu, nós estamos junto ao Estado, é mais de 20 mil metros. O Estado, em uma delação premiada de um empresário, devido às festividades, nós ficamos 11 anos sem ter essa festa aí, devido a desvio de condutas em festas anteriores. Então, esse terreno aí, ele foi dado ao Estado de delação premiada de empresários lá da região, para poder diminuir ali a sua pena e outras coisas mais ali. E agora, nós estamos correndo atrás do Estado, da Assembleia Legislativa, para a gente poder receber definitivamente esse terreno aí para o município. O que teve de show lá esse ano? Ó, nós tivemos ali na quinta-feira ali, Bruno e Barreto, né? É Bruno e Barreto mesmo, né? Acho que é, eu confundo tudo isso. O João deve conhecer. Ô, João, é Bruno e Barreto o nome da dupla mesmo, João? Eu esqueci. O João, ele é o mestrão dos cortes lá, o diretor de margem. Acho que é Bruno e Barreto, teve sexta-feira de Paulo e Paulino. Uai, eu sou um escassimo. Showzá-se. Ô, modão, hein? E nós tivemos também PPA no sábado e Daylara no domingo. Só showzão bom, hein? Sim, e em março nós comemoramos o aniversário da cidade também, Cadu, com LP, né? Com Luan Pereira. Que isso. Que nós fizemos um showzão. Cadu, ele foi dar uma volta de jet na represa e ele caiu, Cadu. Nossa, Cadu. Ralou, cortou o joelho, teve que ir lá na unidade de saúde, mas aí teve um ponto positivo. Ele fez um videozinho falando assim que tem que respeitar a saúde de Jacir. Aí apareceu, Deus abençoe. Coisa boa. É a malha que vem pra bem, né? É a malha que vem pra bem. Mas já pensou se o homem não consegue fazer o show, Cadu? Ah, que que é isso? Ô, meu Deus do céu. Você vai fazer alguma coisa pra criançada agora? O dia das crianças? Vamos ter. Ali a nossa comunidade, nós temos a comunidade da SER, que é de Nossa Senhora Aparecida, né? Então nós comemoramos agora, dia 12 de outubro, os católicos, a padroeira do Brasil e também do bairro lá. Vai ter uma rua de lazer em parceria com a fábrica de cimento, com o CDC, que é o Grupo de Desenvolvimento Comunitário, que existe lá também, que é muito forte, pra poder alegrar, né? As nossas crianças, sim. Mas não é só no dia de festa de criança que faz a festa da criançada, não, Cadu? Vira e mexe, a gente coloca a rua de lazer lá pra poder alegrar a criançada, com pipoca, com gudão doce. Nós fazemos o 1º de maio, que é dia do trabalhador. Nós fazemos o aniversário da cidade, agora no final do ano nós fazemos também. Então a gente gosta, né, de fazer a alegria das crianças. Isso é bom demais, ó. Vocês têm eventos também esportivos lá, né? Sim. Teve o trilhão de motombike lá de Jaci, esse daqui... Sim, vai pro 3º ano consecutivo. Vai pro 3º ano. Não, agora é o 4º, né? Esse ano foi o 3º. Nós temos o trilhão, não é pro 2º ano consecutivo, nós fizemos o evento também de ciclismo, de motociclistas e ciclistas. É um evento... Lá tem muita trilha, né? Tem trilha demais. E Jaci tem roça pra tudo que é lado lá também? Não, aí lá... E tem a serra, né? A gente fala muito da represa, mas nós temos o alto da serra. Então que tem uma vista panorâmica. Ali você avista Lavras, Bom Sucesso, Bituruna. Tem um mirantão, não? No futuro vai ter, né? Vai ter que ter, não vai? Uma ideia boa aí. Uma contemplação, né? Um ponto ali pra gente poder fazer. O Fabrício aqui de Cambuquira... Amigão meu, Fabrício. Um abraço, Fabrício. Gente, boa demais. Veio aqui, né? Semana passada, esteve aqui, conversou com a gente. Falou dos mirantes lá, que tem lá na cidade lá. Beleza, é um outro ponto turístico pra se levar o povo pra lá, visitar, ué? Na continuidade do nosso mandato, se Deus quiser, com o meu sucessor ou não, ou não sendo, né? Eu acho que o município tá caminhando pra isso. Pra hora que a gente fomentar o turismo nesse sentido, a gente fazer as trilhas e lá no alto da serra, eu já tenho um cruzeiro e eu penso assim, né? Fazer igual Eloy Mendes e algumas outras cidades que tem um Cristo, né? No alto do morro, assim, pra poder fazer um ponto ali. Eloy Mendes é alto demais. Nossa senhora, pra chegar é difícil também. Ah, mas tem que ter um sacrifício, não tem? Tem que ter um sacrifício. Tem que ter. Como é que chama aqui de Cambuquira? Eu tô tentando lembrar. É Piripau, eu acho que é o nome do lugar ali, que é um lugar bonito demais. E eu já ouvi falar que Jaci também é bastante alto, né? Sim, nós temos o alto da serra lá. Frigo pra diabo. Um pouquinho, Gadu. E o calor a gente se refresca, né? É. Tem essas coisas. É isso aí. O que mais que tem evento planejado aí pros próximos meses? Tem mais alguma coisa que vocês estão pensando em fazer? Os próximos meses agora, tirando o dia 12, que é das nossas crianças lá, né? A gente vai fechar com chave de ouro o ano aí com o Réveillon, né? Isso, que vai ser o que você vai tentar fazer lá. Que vai tentar fazer lá na beirada da represa, lá na orna. Da queima de fogos. É isso aí. Vocês têm uma rota de cicloturismo, que você estava falando da questão dos eventos, mas tem uma rota lá em parceria com o Sebrae, que vocês fecharam? Sim, nós fechamos uma parceria muito importante com o Sebrae, né? E a gente entramos com toda a infraestrutura, com todo o investimento, o Sebrae como uma empresa técnica pra poder levantamento. Porque nós temos que também fazer o levantamento da identidade do município, né? Então, tem obras que são estruturantes. No caso, pra gente fomentar o turismo beira-lago, é uma obra que é a médio e longo prazo. Leva tempo e investimento. Igual eu falei pra você, que a gente cadastrou no Ministério do Turismo. Mas tem o turismo rural, né? Turismo de montanha, de caminhada, de trilha. De sítio. Isso, as estradas vicinais nossas, todas encascalhadas. Então, dá pra gente poder fazer com que essa diversificação, assim, de eventos e dessas iniciativas que a gente faz, traga cada vez mais pessoas pra poder visitar e já sim. Isso é muito importante. Você tá com moral, hein, velho? Eu tô olhando aqui o celular, tanto de gente mandando mensagem, parabenizando, ó. Falando aqui que foi a mudança que já se precisava. Tem outras... Tem o povo aqui mandando mensagem, parabenizando pelo trabalho. Mas não é só a questão turística, não, Fabiano. Tem a questão também do meio ambiente. Vocês têm um seminário lá, que é um seminário anual de meio ambiente e turismo. O que acontece é que meio que reúne os principais gestores turísticos de Minas Gerais aqui, né? Sim, foi. A gente, pelo segundo ano, teve a questão da pandemia, que a gente parou, parou. E nós tivemos hoje, esse ano, nós tivemos ali a Marília, né, que é a secretária de meio ambiente. E também um secretário de junto, né, do Leônios, que é o secretário de cultura, pra poder... Porque não tem como falar que o turismo caminha somente sozinho. Ele, junto com a cultura, tem que caminhar junto, né? O turismo, o ambiente, nós temos um meio, um lago maravilhoso, onde nós temos que explorar, né? Com bastante sabedoria essa questão. E com isso a gente traz, né, diversos prefeitos, diversos gestores envolvidos com essa questão do turismo para que nós possamos, né, fazer com que o turismo, não que só cresça em Jaci, igual eu falei pra você, cresça na nossa região. Então é um dia ali de muitas palestras, de muitos depoimentos, de muitas experiências que nós colhemos, né, dos nossos amigos que nos visitam e também podemos deixar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo pela nossa cidade. É uma troca de figurinhas ali, né? É uma troca. É o que eu falo, eu acho que todo mundo tem que trabalhar de maneira unida e orgânica. Todo mundo como uma célula só, né? Então, no caso, quando você tem ali um polo turístico como o de Jaci, você trouxe bem ali, né, tem Del Rey, tem Camargos, tem tanta coisa ali perto. Tem as serras, carrancas, luminárias, luminárias, em Caí, Tutinga, tem tudo ali, né? É, atenção a região de Montes Claros aí. Vocês que não conhecem o sul de Minas Gerais, pode descer pra cá. Eu sei que o povo tá falando que tá 41 graus aqui nessa região aqui. Tá quente também, mas não tanto, mas tem água pra refrescar. Lá em Jaci, eu saí de lá, tava 36. Aí, ó, 36 graus. Perto dos 41 graus de Montes Claros é uma diferença muito grande. Com certeza, Cadu. Então, vocês estão trabalhando em prol de ser um coletivo, de uma rota turística mesmo ali. Uma referência, Cadu, uma referência para que nós possamos ali, de fato, ali. E a gente estruturando esses mecanismos públicos que eu falei pra você, os investidores começam a enxergar e já se, ó, ali já dá uma rede hoteleira ali, já dá pra mim fazer um hotel ali, já dá pra mim fazer uma pousada aqui, já dá pra mim fazer um restaurante. Então, a cidade nossa tá crescendo e, com isso, a população tá cada vez mais se preparando para que possam receber as pessoas lá. Como é que chama o dono da pousada lá, que eu fiquei um dia lá? Tem uma pousada gostosa lá na beira-lá? Lá chama espaço Lago da Serra, do proprietário Ofenil Moretti. Meu tio. O Ofenil, mas o filho dele... Que é falecido, o filho dele, Gabriel Moretti. O Gabriel, manda um abraço pro Gabriel. Tem um chalézinho gostoso demais ali da conta. Tem. Preciso, inclusive, dar uma volta lá, um passeio lá, porque o chalézinho você fica ali na beira do lago. Olha uma beleza. Tem uma piscininha lá. Tem uma piscininha. Uma comida boa, Cadu. Eita. Tem um rangão. Um rangão gordo que eu gosto. Nossa senhora. Franco caipira. Mas tá ampliando, então, essa rede hoteleira, né? Essas pousadas lá. E o pessoal tá se preparando, porque o pessoal tá entendendo, né? Tá entendendo que o investimento, ele é necessário. Entendeu? Você quer chegar, você tem que ter uma boa cama, uma boa comida, um bom espaço, um ar condicionado, né? Uma segurança. Então, isso é muito importante. E a nossa cidade disponibiliza tudo isso aí. Um espaço mesmo de lazer, Cadu. Pra você ir com a sua família, pra você chegar lá na sexta-feira de tardezinha, ficar o sábado, domingo. Domingo à tarde, poder estar vindo embora. Tranquilo. A gente tava falando sobre o teu cuidado com a questão do meio ambiente. Antes da gente encerrar, eu queria entrar um pouquinho nisso daí. Você fez ali a questão de um licenciamento ambiental para implantação de galpão de triagem e aterro de resíduos. Que é uma coisa que traz muitos benefícios pros moradores lá também, né? Sim, Cadu. Quando nós chegamos, eu tive um baque muito grande. Eu falo que a data 16 de janeiro de 2017, no Ministério Público, e o promotor falando assim, eu vou te prender amanhã, na hora que a polícia chegar lá e ver que o lixão tá céu aberto. Eu falei, doutor, você não precisa ir lá amanhã. Eu tô falando pro senhor que tá em céu aberto, com 16 dias de mandato. Aí ele virou e falou assim, aí eu não sabia que pra pedir baixa do mandato, você tem que pedir pra Câmara Municipal. Eu falei aqui, mas amanhã você não me encontra lá não. Eu vou passar na justiça eleitoral, o que era na rua de cima, e eu vou pedir baixa, não vou querer mexer com isso não. Aí um outro promotor que tava junto falou assim, não, calma, calma, vamos dar oportunidade. Aí nós conversamos, chegamos no consenso, entendeu? E fizemos um TAC, mas dentro da realidade, nós temos e fazemos parte do Consânica, um consórcio muito forte de saneamento básico. Nós não tínhamos nenhum licenciamento, nós não tínhamos água tratada, a nossa ETI, extração de tratamento de esgoto, não tinha licenciamento. Muito do esgoto naquela época era jogado in natura, na represa. Então pensa pra você ver, Cadu, como que pegou essa lá. Ó, só porque prefeito, não prende não, tá, Cadu? Prefeito, gente, é conduzido, prefeito é conduzido. Quando a polícia ambiental chegava lá, porque tinha algum crime ambiental de esgoto, tava vazando lá, falou assim, ó, eu vou conduzir. Aí no primeiro dia eu perguntei, mas o que é isso conduzir? Não, é porque a gente não fala prender. Tá irregularzinho aqui, tem que arrumar. Aí a gente tinha que ir, responder, o município pagou muitas multas por causa disso, mas nós regularizamos tudo, 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 tudo. Hoje nós não temos nenhum problema com crimes ambientais relacionados assim com o poder público lá no município. Gastou tempo e recursos para isso. E esse galpão, Cadu, além da gente dar dignidade para as catadoras que ficavam catando lixo lá no céu aberto, sem nenhum equipamento de proteção, entendeu? Com uma atividade insalubre mesmo, entendeu? Hoje nós estamos com o nosso galpão de triagem, que é a Camari, entendeu? Com mais de 10 famílias. Olha a coisa boa. A gente ajuda com subvenção e nós reduzimos consideravelmente todo o resíduo que nós levamos para o aterro sanitário. Hoje o nosso resíduo, ele é dado o destinamento correto. E com isso as famílias agradecem. Infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, temos 30 segundinhos para encerrar. Quero te agradecer e desejar boa sorte, que Deus te ilumine e te acompanhe aí nesse finalzinho de mandato. Cadu, eu agradeço a oportunidade e peço que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa continuar dando muita força, muita saúde para a gente poder continuar trabalhando. Porque a missão não é fácil, mas Deus dá a quem se põe a caminho de servir, ajudar o próximo, sabedoria e fortaleza. É isso que a gente precisa, o resto a gente corre atrás. Pelo que a gente pôde acompanhar, está muito bom lá, continua nessa pegada, nessa toada, precisando daqui da Rede Mais. E a gente estende essa abertura para todos os nossos políticos, porque indiferente de partido A, partido B, a gente tem que mostrar o que está sendo feito aqui nas nossas cidades, na nossa região. Por isso, parabenizo o seu trabalho e lhe desejo boa sorte. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E, ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!